Você pudesse imaginar o que Deus está fazendo aqui Aquele irmão de vermelho ali, ó Chama pra mim por gentileza Não toque nele aí, meu filho Vá pro corredor e dê três passos e pare por gentileza, você de vermelho Jesus Arama da Arábia Fica alguém atrás dele, por favor, eu preciso de alguém atrás dele, por favor Jesus Ele não vai aguentar, olha o que Deus vai fazer Assim disse o Senhor pra ti, filho Tu tem dito, Senhor, eu quero ser usado nas tuas mãos como uma potência Eu tenho ouvido a tua oração e colhido as tuas lágrimas E eu te digo, hoje eu, Senhor, te levarei a lugares que tu não conhece E tu retornarás o novo homem Um, em nome do Pai Dois, em nome do Filho Já levou Três, a glória de Deus Dois, em nome do Filho Obrigado.